Carrego comigo há dezenas de anos, há centenas de anos, o pequeno embrulho. Serão duas cartas? Será uma flor? Será um retrato? Um lenço, talvez? Já não me recordo onde o encontrei, se foi um presente ou se foi furtado. Se os anjos desceram, trazendo-o nas mãos, se boiava no rio, se pairava no ar. Não ouso entreabri-lo, que coisa contém, ou se algo contém, nunca saberei. Como poderia tentar esse gesto? O embrulho é tão frio e também tão quente. Ele arde nas mãos, é doce ao meu tato. Pronto, me fascina e me deixa triste. Guardar um segredo em si e consigo, não querer sabê-lo ou querer demais. Guardar um segredo de seus próprios olhos, por baixo do sono, atrás da lembrança. A boca experiente a saúde aos amigos, mão aperta a mão, peito se dilata. Vem do mar o apelo, vêm das coisas gritos. O mundo te chama. Carlos, não respondes? Quero responder. A rua infinita vai além do mar. Quero caminhar. Mas o embrulho pesa. Vem a tentação de jogá-lo ao fundo da primeira vala. Ou talvez queimá-lo. Cinzas se dispersam e não fica sombra sequer nem remorso. Ai, fardo subtil que antes me carregas do que és carregado, para onde me levas? Por que não me dizes a palavra dura, oculta em teu seio, carga intolerável? Seguir-te submisso por tanto caminho, sem saber de ti, senão que te sigo? Se agora te abriças e te revelasses, mesmo em forma de erro, o que alívio seria? Mas ficas fechado. Carrego-te à noite, se vou para o baile, de manhã te levo para a escura fábrica do negro subúrbio. És de facto amigo, secreto e evidente. Perder-te seria perder-me a mim próprio. Sou um homem livre, mas levo uma coisa. Não sei o que seja, eu não a escolhi, jamais a fitei, mas levo uma coisa. Não estou vazio, não estou sozinho, pois anda comigo algo indescritível.